Isaac Cospe ou Produções Ficando de fora não iria ver Mas contigo deu pra perceber Que a raiz cresceu Os ventos focaram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar É o dia rei Isaac Cospe ou Produções? Esse sim é moral É no rádio que eu já passei Na deserto que eu sobrevivi Sumei pra mim Ficando de fora não iria ver Mas contigo deu pra perceber E a raiz cresceu Os ventos focaram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado e a raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado e a raiz cresceu Quando percebi, caloriado e a raiz cresceu Quando perdoei, me esqueci e a raiz cresceu Quando ajoelhei, me te mostrei e minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia a raiz Até o dia a raiz Até o dia a raiz